Olá, muito boa tarde para você. Veja no Jornal da Record, ministro da Saúde afirma que o governo federal vai distribuir a vacina do Butantan contra o coronavírus. E justiça bloqueia os bens do ex-secretário estadual de saúde do Rio, Edmar Santos. Agora no Jornal da Record. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está reunido virtualmente nesse momento com governadores. Quem tem as informações sobre essa reunião é a Camila Busnello, de São Paulo. Oi, Camila, boa tarde para você. Oi, Leandro, muito boa tarde para você. O tema foi a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a Covid-19. E foi decidido que a vacina resultante da parceria com a empresa chinesa Sinovac vai ser incluída no cronograma de vacinação do Ministério da Saúde. O próximo passo é definir e garantir os insumos para a produção da vacina. Eu volto com você, Leandro. Obrigado, Camila. O ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, teve os bens bloqueados pela justiça. Quem tem as informações é a Renata Loures, ao vivo. Renata, qual é o motivo? Boa tarde. Oi, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Edmar Santos é suspeito de fraudar contratos emergenciais durante a pandemia. O Ministério Público apontou que houve um superfaturamento de 6 milhões de reais na compra de medicamentos e de outros equipamentos de saúde. Dois ex-subsecretários, também um ex-funcionário da PAS e cinco empresas, tiveram os bens bloqueados. Leandro. Obrigado, Renata. Boa tarde para você. O STF concedeu habeas corpus coletivo à maioria dos presos que são responsáveis por crianças e deficientes. Nathalie Machado tem as informações ao vivo. Oi, Nathalie. Boa tarde. Oi, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa ação vai beneficiar aproximadamente 31 mil e 800 presos que são os únicos responsáveis legais por crianças e deficientes. Segundo a decisão, eles vão poder cumprir prisão domiciliar. A ação amplia um entendimento anterior em que detentas grávidas ou mães de crianças de até 12 anos também tiveram esse benefício concedido. Leandro. Obrigado, Nathalie. Boa tarde para você. Deputados de Santa Catarina analisam agora à tarde o segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés. A denúncia é de compra ilegal de 200 respiradores por 33 milhões de reais sem garantia de entrega. Carlos Moisés já teve um pedido de impeachment aceito pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O senador por Minas Gerais, Carlos Viana, é o convidado do JR Entrevista às 10h40 da noite. Você assiste essa entrevista na Record News, no R7.com e nas redes sociais da Record TV. Vamos falar agora de mercado financeiro. O dólar fechou em alta. Aqui no nosso telão, a moeda americana foi cotada a R$ 5,61, alta de 0,22%. Segundo analistas, o principal motivo para essa alta é a indefinição sobre um pacote fiscal nos Estados Unidos. O JR 24 horas fica por aqui. Outras informações você acompanha na edição completa do Jornal da Record às 7h45 da noite. E à meia-noite e meia tem mais Boletim JR. A gente se vê. Tchau. Tchau.